Esse é o estado que a gente vive hoje em dia, é um estado de estresse crônico, não é aquele estresse pontual de uma situação que dá e passa e você volta ao normal, é constantemente situações que vão puxar esses gatilhos, então quanto mais emoção você carrega do passado, mais o sistema límbico fica cheio de emoção negativa, mais a amígdala cresce, mais você fica sensível e aí você reage negativamente às situações do dia a dia, então carregando toda essa carga do passado é muito difícil você sentir paz interior, é muito difícil você ter harmonia nos relacionamentos porque tudo que você carrega, por exemplo, a rejeição que você guarda de situações lá da sua infância, o sentimento de rejeição, as comparações negativas que você sofreu, as mágoas que você carrega do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, você inconscientemente vai projetar nas relações que você tem hoje, nas relações de amizade que você tem hoje, principalmente na relação a dois, se você tem um parceiro, uma parceira, se você é casado, se você namora com alguém, quanto mais próximo for a relação, maior a tendência de você projetar aquelas emoções mal resolvidas naquela pessoa que está do seu lado, e aí é difícil você ter uma harmonia no relacionamento. Obrigado. 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 Obrigado.